Para tirar um print da tela deste celular, você só precisa apertar ao mesmo tempo os botões Home e Power. Simples, né? A foto da tela já está salva na galeria de imagens. Atenção! Para funcionar direito, é preciso pressionar os botões exatamente ao mesmo tempo. Mais uma vez, para tirar o print da tela, tem que apertar ao mesmo tempo os botões Home e Liga-Desliga. Legal, né? Aproveite e veja também uma lista com aplicativos indispensáveis para este celular. Aliás, não deixe de se inscrever no canal e ver mais vídeos toda semana.